Nunca deixei de falar, pode pegar meu livro Música Popular em Tema e Debate, que saiu em 66, reproduzindo meus artigos no Jornal do Brasil de 61, e o que é que eu digo lá, falando dos militares brasileiros assim? Os militares brasileiros, com seu jeito, não sei como é que eu digo, de coelhinho assustado, o medo do comunismo era uma coisa irracional, irracional, eu sei porque eu fui casado com a filha de um militar, era uma coisa, Jânio, incrível, eles, e eu sei como nasceu isso no militar brasileiro, eu tenho um filho que é militar, ele deve estar a essa altura, eu não tenho contato com ele, mas ele deve estar sendo o coronel agora, sabe como é que funcionava a cabeça dele? Os militares brasileiros foram para a Segunda Guerra na FEB, a oficialidade brasileira da FEB, quando volta da FEB, ela é cooptada pela inteligência do poder militar americano, todos esses militares brasileiros que foram para a FEB, foram convidados a fazer estágios nos Estados Unidos, inclusive o meu ex-souro. Nesses estágios, como o Brasil sai da Segunda Guerra, cada vez mais ligado a interesses norte-americanos, o que se explica porque a FEB ligou, brigou na Itália como dependente do poder militar americano. O general brasileiro não obedeciam àquele general americano. O Maclark. Não, não, aquele magro. Não, o Maclark. O Maclark. Então, o Maclark. Então, eles vêm para o Brasil e são cooptados pela coisa. Bem, como a maioria dos militares brasileiros são seminalfabetos, eles não sabem inglês. Então, aqui viram todas aquelas coisas de arte militar, então era traduzido para o português. Os americanos são muito bem organizados nessas coisas. Sabiam que aquele monte de cara, verde oliva, era tudo analfabetão. Então, traduziam para o português e forneciam a ele como lição de aluno de coisa, dever de casa. Então, eles aprenderam aquele dever de casa. Ora, os Estados Unidos tinham acabado de sair de uma guerra contra o eixo e se enfrentavam com o problema. Eu venci Hitler, mas tem esse diabo desses russos aí, mais distante, que foram nossos aliados na guerra e agora eles têm uma teoria, esse negócio de socialismo, propriedade. Eu tenho dois carros, eles vão querer entrar e me tomar um. A cabeça do militar anticomunista funcionava assim. Eles vão tomar a minha casa. Na Rússia, moram várias famílias na mesma casa. Não há sentido de propriedade, não há respeito pela propriedade. Era esse o raciocínio. Então, eles traduziram, tomaram, fizeram o chamado brainwash. Tomaram a lavagem cerebral e foram estes caras com essa lavagem cerebral que começaram a ver perigo em Jango, perigo em Juscelino. Porque qual era esse perigo do Jango? Carlos Lacerda. Até o Carlos Lacerda depois virou perigo. Entendeu? O Carlos Lacerda tinha sido jovem comunista, abjuroso do comunismo e depois foi perseguido porque havia o perigo de fazer uma oleão com o Juscelino. Não é isso? Isso. Frente ampla. Uma frente ampla. Porque o perigo era o comunismo. E qual era o perigo do comunismo, meu Deus? Que o americano tenha medo do comunismo? Está certo. Porque o comunismo, pelo menos a segunda versão da União Soviética, se opunha ao capitalismo, capitaneado pela força principal do mundo capitalista, que era a economia norte-americana. Então, eles tinham uma coisa. Quer dizer, se o comunismo progride, eu vou me dar mal. Um modo de produção capitalista é capitaneado pela nação capitalista mais potente, que detém tecnologia, capitais, desenvolvimento, geopolítica, estavam colocados pelo mundo todo e tal. Eles tinham a razão de ser anticomunistas. Mas, brasileiro. Mas eles eram anticomunistas por tabela, porque foram receber instruções nos Estados Unidos, posteriores à Segunda Guerra, para serem aliados dos americanos neste temor do comunismo. e aí, então, desencadearam aquele processo de censura, o que era uma coisa tão ridícula, pá. Olha, eu sustento, não sou eu que tenho essa tese, muita gente fala isso. Se o comunismo tivesse vencido no Brasil, coitado do comunismo, seria a desmoralização do comunismo. Já pensou a esculhambação que seria ser comunista no Brasil? Você pensa que até aquela seriedade que tinha em Moscou, já ia começar uma vacalhação, o cara já ia arrumar emprego para a família dele.